Música Parentes, familiares e amigos do ministro das comunicações Sérgio Mota já começaram a chegar aqui no hospital Albert Einstein. O ministro morreu às 23 horas e 45 minutos conforme informou a equipe médica. Sérgio Mota estava internado aqui no hospital desde o dia 7 na unidade de terapia intensiva. A situação, o estado de saúde do ministro começou a piorar desde hoje de manhã, quando ele passou a respirar 100% com auxílio de aparelhos e teve piora nas funções renais. O ministro morreu às 23 horas e 45 minutos aqui no hospital Albert Einstein. A qualquer momento, novas informações. Jonas Campos, de São Paulo.